Sábado passado foi o dia de vestibular para o curso de medicina. Veja os detalhes. Realizar o sonho de ser médico é o que os candidatos que participaram do Vestibular 2014.1 das Ciências Médicas desejam. O movimento no campus de medicina começou logo cedo. Afinal, esses jovens sabiam que estavam tendo a oportunidade de estudar na melhor faculdade do Estado. Vários amigos estudaram aqui também e muito recomendado. A grade curricular é muito boa, pela estrutura também é muito boa. Então acredito que isso funciona tanto para nós como para a instituição. É uma via de mão dupla para a gente. Tão ansiosos quanto os candidatos, eram os pais e familiares deles. Muitos fizeram questão de acompanhar os filhos para dar aquele apoio. Ela está bastante preparada, estudou bastante. Vamos torcer, vai dar tudo certo e Deus está com ela. E por que foi que o senhor escolheu as Ciências Médicas para a sua filha estudar? É uma grande faculdade, bem localizada, moro aqui próximo. E se Deus quiser ela vai chegar lá e vai dar tudo certo. Antes de entrar nas salas, a organização do vestibular das Ciências Médicas garantiu a segurança do concurso para que tudo acontecesse de maneira tranquila e honesta. Esperamos que os melhores alunos se classifiquem para constituir o corpo de alunos de medicina das Ciências Médicas. E os aprovados, o que é que podem esperar da faculdade? Podem esperar da faculdade um ensino da melhor qualidade, um compromisso social muito grande de entregar bons profissionais à sociedade.